Bolsonaro não fez nada pelo Brasil No governo Bolsonaro a habilitação passou de 5 pra 10 anos Passaporte passou de 5 pra 10 anos Compre e venda de veículo pelo AP Idoso não precisa mais fazer prova de vida presencial Agora o PIX você não precisa mais ir pra caixa eletrônico Ele cai na sua conta no Caixa Tem Agora você pode fazer o processo de seguro desemprego pelo aplicativo que nem eu E a lei de liberdade econômica? Bolsonaro sancionou! E o PIX? Antes do governo Bolsonaro você fazia TED ou DOC que tinha que pagar taxa Agora com o PIX você não paga nada Transferência de título eleitoral pelo aplicativo Agora você fica com o documento do carro no aplicativo Bolsonaro criou a identidade única Bolsonaro tirou os simuladores da autoescola O governo Bolsonaro é o sétimo mais informatizado do mundo Bolsonaro barrou a mudança dos tacógrafos Bolsonaro barrou a mudança dos taxímetros Bolsonaro reduziu de mil para quinze quantidade de normas trabalhistas Qualquer resultados This is a vicônia de Fabricio e a tendência de Embrança dos tribos e a tendência de Atenção dos mais em gestão do mundo Atrás dos tribos e a tendência de Atenção dos tribos e a tendência de